E aí, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e pela primeira vez no canal eu estou trazendo Sponge Glock Square Pants, exatamente. Bob Glock, calça quadrada. Estranho, né? Vamos conferir juntos esse jogo, porque eu também tô curioso. Bora dar play. É o Bob Esponja na vida do GTA. Olha lá. E aí? A gente tá aqui para o The Cross Crabby. Vamos falar aqui com o nosso amiguinho, o Gary. Meal, meal. Ok, Gary. Como que está a casa? Está tudo muito bem? Esse Bob Esponja tá meio estranho, né, Gary? Tá meio estranho. Por que o Bob Esponja tá desse jeito? Ele não quer mais trabalhar? Bom, vamos lá. Ai, que bonito. Posso voltar pra minha casa. Que bonito. Vamos caçar água-viva? Bora! Já foi uma. Vamos caçar outra. Nada como um dia lindo para caçar água-viva, né? Olha que coisa linda, maravilhosa. Ei, Bob Glock, hein? Olha lá. Vamos caçar água-viva, galera. O Bob Esponja tá crazy, mano. É o Bob Glock, hein? Não esqueça que é o Bob Glock. É, dá pra lutear? O que eu lutei? Ah, um Jellyfish. Tá. Eu peguei praticamente uma água-viva Jen. Vamos pegar aqui, então. Então tem loot. Pega tudo. Pega tudo. Vamos caçar mais água-vivas porque esse é o meu hobby. Vamos lá. Pega aqui. É uma forma diferente de caçar água-viva, né? Olha lá. Já cai toda mole. Foi de base. Diferente, hein? Acho que o Bob Esponja se divertindo muito no GTA e agora só sabe caçar água-viva assim. Beleza. Vamos lá, então. Olha só a cidade. A população está passeando. Ah, olha só quem tá aqui. Olá, professora. Professora, tudo bom? Eu fiquei sabendo que você me reprovou. Esponja e Bob? Please, don't talk to me. Não fale comigo em público. I don't want to have to move again. Mas que ignorância é essa? Mas o que é isso? Como você pode falar assim comigo? Como você pode falar isso pra mim? Vamos lutear. Consegui a licença de driver. Agora eu posso pilotar meu carro, galera. Tá vendo? Tudo se resolve no diálogo. Nossa, tem uma cratera aqui na cidade. O que aconteceu aqui? Eita, o que é isso? Um meteoro. Vou minerar esse meteoro. Caiu simplesmente uma pedra aqui. Como que eu saí daqui agora? Parkour. Exato. A gente faz parkour. Olá, amigo. Você quer falar comigo? Não quer falar? O que você tem de loot? 69 dólares. Um Rolex. Rolex seria, no caso, um relógio, né? O que você tem aqui, amigo? Stripper sweater. Stripped. Um sweater. Starbucks 20. Tá, todo mundo tem loot. Tá, temos um banco aqui. Eu posso entrar no banco? Vamos lá. Será que tem policial nesse jogo? Cara, esse jogo é totalmente errado. Uhum. Tá, estou aqui entrando no banco. Com o diálogo na mão. Olá, moça. Tudo bom? Você gostaria de conversar com o Bobby Glock? Não? Você tá com a cara meio estranha, moça. Suspeito que você deve dar muito dinheiro. Será? Ela me deu o meu cartão de crédito. Ok. Perfeito. Empight. Tá. Outro cartão de crédito. Um wig. Esses loots, talvez, se a gente consiga fazer alguma coisa. Eu quero muito usar esses itens que eu tô pegando de loot. Eu acho que ainda não tem nenhuma função pra eles. Mas se tiver atualização nesse jogo, ele vai ficar incrível. Pera aí. Eu saí do banco, mas eu saí de casa? Caramba, Bob Esponja. Você tá crazy, hein? Olha lá. Tá todo mundo bem, galera. Era tudo um sonho. Eu estava delirando. O que é aquilo ali? Tinha alguma coisa com hack ali. Eu vi. Eu não sei se vocês viram, mas tinha alguma coisa ali que tava voando. E depois ele saiu voando muito rápido. Agora, o que era? Eu não sei. Olá, senhor. Tudo bom? Bom dia. 15 dólares. Obrigado. Eu já tenho a minha licença. Ah, olha só o que nós temos aqui. Ah, não posso entrar. Cadê o Plankton? Eu queria ter uma conversa com ele saudável. Com o Plankton. Ei, amigo. Você viu o Plankton? Eu acho estranho. Todas as pessoas que eu chego perto, elas esmaiam. Olha lá, galera. Ele tá voando de novo ali. Ele tá voando. Eu tô vendo. Ele tá lá longe, ó. Ele apareceu ali voando. Olha lá. Ele saiu voando de novo. Tá de hack. Olha quem está ali. Meu arqui-inimigo do hambúrguer de siri. Oh, bombado, hein? Dá pra entrar aqui? Ok, SpongeBob. E aí? O quê? Dinheiro para esteroide? Mr. Krabs? Seresse de queijo? Eu não uso esteroides. As armas são 100% autênticas. I swear. Ok. Tá bombado, hein? Que isso? Que isso? Vocês estão loucos? Como assim, amigo? Tem loot? Watermelon skin mask. Ok. Tem muita coisa. Três esteroides. Nossa. E você? O que você tinha? Tá. Um braço de... Oh, oh, oh. Entrei na água. Ué, eu voltei agora pro banco. Eu não posso tomar banho. Mas por que tinha água dentro da água? Eu vou voltar pra casa porque eu quero ver se eu consigo me trocar. Você vai dropar alguma coisa de novo? Ela dropa de novo. Tá. A mesma coisa. Que é a licença de carro. Vamos correndo para casa. Gary. Será que o Lula Molusco tá na casa dele? Queria ter uma conversa e um diálogo com ele. Bom, vamos ver se eu consigo fazer alguma modificação no Bob Esponja. Já que eu consigo um monte de item. Será que no banheiro eu consigo fazer essas modificações? Vamos sair fora, galera. Não tem como customizar. O jogo tá em desenvolvimento. Ele é um jogo indie. E eu encontrei ele do nada. Então vamos visitar aqui. Tá fechado. Tá quieto também. Tá. Eu escutei um barulho de shotgun. Que isso? Senhor Lula Molusco. Lula Molusco, vem aqui. É, ele não vai abrir. Será que o Patrick tá na casa dele? Lula Molusco. Patrick! Vamos começar. Eis, Bob Esponja. Eu não consigo sentir meus dedos do pé. Ó, espera. Eu não tenho nenhum. Ah, então você é piadista e tal. Isso é engraçado, né? Isso é engraçado. Você vai falar de nossa piada? Conta de novo. É, eu não sinto os dedos do meu pé. Espera, eu não tenho nenhum. Isso é muito engraçado, né, Patrick? Consegui uma maionese dele. Tá, vamos subir a escada. O Patrick foi dormir um pouco. Tá, eu não consigo subir na escada. Aí, agora eu consigo. Boa, vamos continuar nossa aventura. Porque o Bob Glock gosta de se aventurar, galera. Vamos aqui então. Olha só. O Plankton está aqui por acaso. Olha lá, tá vendo. Que isso? Quem é você? Ah, eu lembro, mas eu não lembro de você. Tá, dois bubbles. Vamos entrar aqui na casa. Olha quem está aqui. Hã, quê? É o... Uou! Nossa, Bob Glock. Vamos falar aqui. Ei, Bob Esponja. Eu estou preparando alguma coisa no meu laboratório. Eu vou te mostrar em breve, mas você não pode... Narc. Você não vai querer saber o que eles fizeram. Parece que é agente antidrogas, pelo que eu estava vendo aqui, né? Na tradução. No Texas. Tá, então tem que tomar muito cuidado. A casa. Vou correr aqui, tá? Lutear. Tá, consegui pelo de esquilo, galera. Senhora, com licença, tudo bom? Shellfone. Olha só onde nós estamos, galera. Vamos ver. Olha só se não são eles. Dá pra conversar com essa galera. Meu neto não me liga há 10 anos. Que pena, hein? Eu apenas... Eu fiz cocô nas minhas calças. E você? Olha, criança amarela. Você só pode falar comigo em público se você me pagar uma indenização. Falamos sobre isso na última vez. O que você acha que é? O que você acha que é? Vou lutear. Barnacle Boys Ring. E aí? Evil. O mal. O mal. Verdade. Lutei. Lutei. Tá. Consegui, tipo, a cauda de um... A cauda de uma sereia. Tá. Vamos ver aqui, então. Police Station. Tururururu. Não dá pra entrar. Se não dá pra entrar... Eita! Olha só quem tá aqui, galera. Cara, que legal. Olha só. Para um momentinho que eu quero pegar um autógrafo. Dois golds. Olha só se nós estamos aqui no bound do Plankton. Mas cadê o Plankton? Cheguei aqui no serviço. Essa era a minha missão inicial. Nossa senhora. O que é isso aqui? Isso aqui não é um burger de siri, não, galera. Isso aqui é um burger de urubu. Vamos abrir. Cadê o seu sir... O que é esse? O seu sirigueijo. Ok. Ravioli. Ravioli. Give me the formula. O que é isso, cara? Esse daqui não é o seu sirigueijo, galera. Isso daqui é uma farsa. Tá. Vamos abrir aqui. Eita! Mas o que é isso? Uma pilha de ossos. Será que tem como ativar aquilo? Seu sirigueijo, você está escondendo mistérios aqui, não é mesmo? Arg! Você sabe que dia é hoje? Dia de coletar débitos. Eu tenho uma lista de pessoas que você precisa conversar, ter um diálogo. Não me decepcione, garoto. Arg! 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 Agora vá trabalhar. Tá, conseguimos o primeiro objetivo. Nós precisamos ir no Skid Wars House, né? Na casa do Lula Molusco. Cobrar, né, galera? Pegar aí uma cobrança na qual é a minha missão. Porque naquela hora a gente não conseguiu, né? E era por isso que a gente tinha escutado aquele barulho de short gun. Acho que ele já sabia que ia ser cobrado, né? E o que eu acho mais interessante é que eu ainda estou julgando o game. E aí eu estou fazendo missões agora. Esse jogo é incrível. Lula Molusco! A gente chega chutando a porta. Olha o Teté Ketsine. Vamos ver. Lula Molusco! Meu Deus do céu! É o Lula Molusco do Creep Pasta. Eu vou acabar com o seu sofrimento. Esse Lula Molusco é aquele possuído, galera. Ótima referência. Bob Esponja. Glock. É o Bob Glock. Calça quadrada. Tá, a gente precisa ir agora na casa do Patrick. Ei, Patrick! Tá, vamos lá. Você não ia querer matar acidentalmente o seu melhor amigo. Iria? Tá. Snap Neck. Ok, consegui maionese de novo. Eu preciso ir até o lago para atacar o Larry. Que eu tinha feito isso já antes. Cara, isso é muito GTA Bob Esponja, cara. Como pode? O cara fez um GTA de Bob Esponja, galera. Tá, ali está o Larry. Tá aqui o Larry. O problema? Os caras são bom de mira. Bom, galera. Vou ficando por aqui. A gente continua no próximo episódio. Quem sabe vai existir um próximo episódio. Vocês querem mais o Bob Glock Calça Quadrada? Deixa aquele like. Um jogo diferente, estranhamente, absurdamente interessante. O Bob Esponja tá louco. O Bob Esponja não quer nada. Caçar água viva. Ele quer caçar quem tá devendo, entendeu? É o Bob Esponja Agiota Calça Quadrada. Tamo junto. Conto com o seu like. Até a próxima, hein? Falou.